Música Muito bem, Sr. Jorge Magalhães! Caratinho ontem recebeu a videista do ilustre climatologista Isso mesmo que é assim que chama, Sr. Jorge Magalhães? É assim que chama, Sr. Rafael? É, é isso? É um dos maiores especialistas em clima do Brasil Meteorologista 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 Nossa Senhora É, haja língua pra falar essa palavra, né? Ô, mentira Paralela e pípeda E paralela e pípeda Ô, vou te falar Vocês arranjam uns trens também pra falar no programa Por que vocês não põem assim, ó O professor aí que mexe com o clima aí Que mexe com o tempo aí, ó Ah, agora você tem que... Climatologista É O homem do tempo Você tem que soletrar Porra, caramba É, cara Anticonstitucional Ih, Jorge, vamos ficar quietinho No nosso canto Porque, ó Nós não somos dois analfa Que se fala que nós somos É Fiquei com essas palavras difíceis, não, Sr. Jorge Magalhães Climatologista É Meteor... Meteorologista É a caçata turra, rapaz É o homem que sabe que dia que vai chover É o homem que sabe que dia que vai chover Parece... Esse é o cara É o cara Doutor Rui Branco Isso mesmo O doutor Rui Branco O doutor Rui Branco esteve na cidade Concedeu uma entrevista para a imprensa E trouxe notícias que, na minha opinião De macaqueiro De analfa Né? De cidadão comum No interior Né? Eu acho que a notícia é ruim Lógico que tem aqueles que acham que o doutor Rui Branco não sabe nada Que está todo errado Que ele veio aqui Ele não entende nada Ele vai... Tudo que falou é mentira A gente respeita todo mundo Mas, de qualquer maneira Como é um professor emérito É professor da Universidade da PUC de Belo Horizonte Já foi funcionário da CEMIG E aparece que é do Tô Imatempo também Eu não sei Eu não vi o currículo não Mas dizem que é extenso o currículo do homem Mas, de qualquer maneira Ele trouxe Ele respondendo a nossa imprensa Eu, na minha opinião As notícias são muito ruins Põe na tela Neste ano nós somos sob influência do fenômeno El Ninho E ele é um dos fatores Que está intensificando essa massa de ar Aqui na região sudeste E com isso ele está dificultando a formação de nuvens Que possam provocar chuva E também fazendo um bloqueio A chegada de frentes frias As frentes frias estão ficando mais estacionadas No sul do Brasil Exatamente Nós estamos aí com a grande marcha de ar quente Ela normalmente atua aqui no estado Durante o ano todo Só que neste ano Ela está ganhando mais intensidade Devido ao aquecimento global E ao fenômeno El Ninho E com isso ela está dificultando mais A ocorrência de chuvas Principalmente aquelas famosas chuvas de verão É a maior seca da história Aqui no estado de Minas Gerais Neste ano E não se deve simplesmente Ao baixo volume de precipitação Ocorrido neste ano Mas se deve a sequência de anos Que nós estamos vivendo Com um volume muito baixo De precipitação Já é o quarto ano seguido Olha, nós devemos ter chuvas isoladas Já neste final de semana E para as próximas duas semanas Chuvas isoladas Deverão acontecer Nas chuvas provenientes de frente fria Aquela chuva intermitente Realmente pode abastecer Somente o lençol freático Isso deve acontecer Na segunda quinzena do mês de dezembro Mas principalmente A partir da segunda quinzena Do mês de janeiro Nós estamos esperando A formação no ASACA Que é uma zona de convergência Do Atlântico Sul Que vai provocar chuvas Durante vários dias seguidos No ano passado Eu até brincava com o pessoal Falava, gente Se vocês estão achando ruim Esse ano Ano que vem vai ser pior Os modelos de previsão climática Já estavam mostrando Que poucas chuvas Estão sendo esperadas Vamos dizer Até o final da estação chuvosa Que vai de outubro a abril Então nós não estávamos prevendo chuvas Nos meses de janeiro, fevereiro e março E neste ano Devido à atuação do Elminho Poucas chuvas Deverão acontecer Aqui no estado de Minas Gerais Então de uma forma geral Quando nós fecharmos O período de chuvosa Nós devemos ter Entre 30% a 40% Abaixo da média de história Vamos dizer A situação assim Em termos de abastecimento Para ficar tranquilo Isso deve acontecer mais No final da estação chuvosa De 2016 e 2017 Isso é Lá para abril de 2017 Que no próximo ano Já não há previsão Mais de fenômeno Ninha Então devemos ter Uma frequência maior De frentes frias Aqui no estado de Minas Gerais Desde o início do ano passado Nós já sabíamos Que o nível dos reservatórios Todos era muito baixo E que seria um ano De pouco volume de precipitação E que neste ano também O que deveriam as autoridades A autoridade tem feito Desde o ano passado Já conscientizar a população Em termos de diminuição Do consumo de água Abastecimento E também de energia Porque os conservatórios Todos estão muito baixos Olha então Chuvas significativas Assim em termos de abastecimento Isso deve ser esperado Mais a partir do ano que vem Vamos dizer Chuvas isoladas Vão acontecer nos próximos dias Mas são núcleos temporais Locais Que acabam a água Deslocando rapidamente Para os corpos Que não vão resolver Vamos dizer Não vão abastecer Os lençóis freáticos Se eu entendi bem O que o doutor Rui Branco falou É professor É doutor Ele é tudo isso O senhor Rui Branco falou O Rui Branzinho Ele disse o seguinte Que Minas vive Uma das piores secas da história Ele disse que aqui Nós estamos sofrendo A influência do El Ninho E que está trazendo Muita chuva para o sul E aqui muita seca para o sudeste Aliás Esse idiota aqui Mais esse outro idiota aqui Dois idiotas Que tem nesse programa Nós já tínhamos falado Sobre esse fenômeno Que as pessoas Os grandes mestres Do clima do Brasil E do mundo Diziam que esperar Até outubo Para saber A intensidade Desse fenômeno E todos eles Um ano de dizer Que será um dos mais Mais fortes Dos últimos anos Em consequência disso Nós vamos ter aqui Segundo o doutor Rui Branco Um período de chuvas Espaças Não vai ter aquela chuva contínua Nem que a gente ficava aqui Quinze dias direto Chuva Vai ser chuvas espaças E depois de dezembro Deve chegar umas pancadas Chuvas mais fortes Em janeiro também Depois da segunda quinzena Disse também Que as chuvas Só vão ser normalizadas No final De dois mil e dezesseis Podendo com que Os nossos Reservatórios E bacias Sejam De novo Voltando à normalidade Só dois mil e dezessete Disse que as chuvas Que vão cair Aqui na região Serão trinta Quarenta por cento Menores Disse também Que é chover Esse final de semana Mas tem algumas pessoas Aí na internet Que estão P da vida Com o doutor Rui Branco Porque falou Que a chuva Chega mais No final de semana Apesar pra mim Que quinta-noite E sexta também Já é final de semana As chuvas Evidentemente Que o tempo Tá muito mudado Porque às vezes Faz uma previsão De trinta meninos Que só cai quinze Às vezes faz de quinze Cai quarenta Porque isso depende De um monte de vento Depende de umidade Um monte de coisa Coisa que eu não entendo E não quero Ficar discutindo isso aqui No programa Porque eu não entendo Porcaria nenhuma Eu sei que eu precisava Da chuva A chuva caiu E molhou E tá bom Agora Se vai continuar Quem sabe São os especialistas Evidentemente Que qualquer coisa Que se mexe Com a natureza As pessoas Podem acertar Cem por cento E podem acertar Setenta, oitenta E às vezes Podem acertar totalmente Porque a natureza Ela improvisa também Tem essas coisas também Mas a verdade É o seguinte No próximo bloco Teve uma entrevista A Caratinga ia A sua Jorge Magalhães Decretar no dia de hoje Nessa sexta-feira Um estado de emergência Sinceramente Eu cheguei a discutir Com você Que pra que Serve esse decreto De emergência Porque deve ser Pra ajudar a prefeitura Porque pra ajudar o povo Nós estamos vendo Porque são proibidos De lavar calçada Todo mundo já sabe Que tá proibido As pessoas de bom senso Já tá Automaticamente Se proíbem Vai proibir O lavador de carro De lavar Vai tirar o emprego Do cidadão Vai proibir Não sei o que Quer dizer A prefeitura Vai ganhar Um recurso extra Do ministério Do meio ambiente Do meio ambiente Tudo bem Pode ser Quem seja isso Pra eles Pode ser bom Mas pro povo Esse decreto aí Não muda a vida Das pessoas em nada Mas que é legal O político sempre tem A saída de emergência Deu Pra poder engalobar A gente Então põe lá o decreto E todo mundo acha Que vai resolver o problema E não resolve porcaria nenhuma Não é assim? Eles fazem o decreto Quando chove demais Que dá enchente Ajuda quem? Ajuda a prefeitura A poder ficar sem fazer A licitação A emergência E por aí vai E receber dinheiro Mas o povo mesmo Beneficiado não vai ser não Então nós estamos assistindo Assistindo a entrevista Do doutor Rivan Acho eu Que nós vamos passar Uma amagrela muito grande Nesse verãozão Que vai chegar Acho eu Estou dizendo Tomara que eu esteja Totalmente errado Porque aqui meu filho Como eu disse No início do programa Eu fiquei muito feliz Com a chuva E estou agradecido Como ser humano A Deus Por ter mandado essa chuva Agora que podem preparar Não comemorem muito não A chuva de ontem não Porque tem muita coisa Para acontecer ainda Nesse mundo de Deus Tranquilo né Carraro O doutor Rui Branco Trouxe nessa entrevista A realidade Do que está acontecendo E do que poderá acontecer Na nossa região Inclusive na região leste Toda está prejudicada Com essa questão do El Ninho Então ele passou Para nós Uma realidade científica Agora a natureza Também Ela tem as suas mudanças De repente Pode antecipar Um pouco Alguma previsão Ou pode atrasar Um pouco Alguma previsão Mas a realidade É essa Foi passada Cabe a nós Agora E as autoridades Também Adequar A essas Essas medidas Que deverão ser tomadas Para um futuro Próximo agora Um curto prazo Para que nós Possamos né Sair dessa situação Desagradável Que está aí Que é essa falta D'água em Caratim Sr. Jorge Magalhães Li, vi Muitas pessoas Agradecendo Vi também Li também Muitas pessoas Criticando o doutor Rui Branco Por essa entrevista Que ele deu Evidentemente Que eu não estou aqui Para achar Que as pessoas Que criticaram O doutor Rui Branco Estão erradas Até porque Deu uma chuva Muito boa A noite Todo mundo está feliz Mas a previsão dele Foi correta Ela bateu certinho De 5 milímetros Mais ou menos A 6 E foi o que choveu Mas foi a previsão dele Bateu correta No próximo bloco Você vai ver o prefeito Falando sobre isso O prefeito falou Que a metodologia errou O cara errou aí Porque prometeu Chover 5 Choveu 60 Então tá bom prefeito Daqui a pouquinho Nós vamos comentar Seu lado aí Prepara aí Prepara o lomba aí Que eu vou Prepara o lomba aí Prepara o lomba aí Que eu estou injuriado Com o senhor Então é o seguinte Vamos comemorar a chuva Vamos agradecer a chuva Vamos orar Para continuar chovendo Vamos rezar Para continuar chovendo Mas tem uma coisa Pensem bem O que nós passamos Nos últimos dias Em Caratim É importante Que você tenha Consciência Como cidadão Como ser humano Que você precisa Fazer a sua parte Que nós precisamos Fazer a nossa parte Não dá para desperdiçar água Não dá para ficar Lavando escada Não dá para ficar Lavando vidraça Lavando carro Lavando calçada Vamos economizar Peça seu filho Para tomar um banho Mais rápido Ninguém vai morrer Porque vai deixar Tomar banho De meia hora não Pode tomar de 5 minutos De 3 minutos Que vai sair limpinho É só saber fazer A coisa direito Então vamos fazer A nossa parte E sempre Agradecendo Pela chuva Que caiu No dia de ontem No próximo bloco Eu vou mostrar A entrevista Que o prefeito De Caratinga Queria Fazer um decreto De emergência Em Caratinga E não vai fazer mais E a Copasa Que suspendeu O racionamento Da cidade Daqui a pouco A gente volta